E aí, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeos e tô trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved E hoje estamos de U-Tiranus, com o apedido de alguns aí galera, estamos de U-Tiranus hoje Tamo aqui nessa floresta aqui perto do... Isso, que lag, meu Deus do céu Tamo nessa floresta aqui já perto do deserto, né? Opa, já vistei umas criaturazinhas ali Não sei se eles falam que eu caço briga, mas... É quase impossível não caçar briga, eu tenho centauros aqui Eita lag, é não, é não, é não, é não Caraca! Chegou um bando de centauros agora Tô pegando fogo, velho Eu tô pegando fogo, eu tô pegando fogo, galera Morreu tudo Tem uma Caraca, mano, tá pegando fogo Meu Deus Sai daqui, seu bicho, vai Ava, tá lá Ava, tá lá Seu fio, você tá fora E é não, toma E é não, toma Caraca, tem que lucho Aguenta essa porrada, olha só Boa cair Não cai não Caiu, eita, agora desse daqui caiu Olha Será que tem mais centavos? Com aqueles dinheiro de caos Deve ter mais, né galera É curto Eita 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 o que é isso não nós estamos tirando e também correu correu e volta cá passei isso porque a alfa em galera olha ele é alfa oi 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 deixa nesse comentário galera rex medroso oi 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 olha está aí e respeita a minha história ó ó respeita a minha história você não inventa parrado que é trocar a mordida comigo é agora que eu vou e aí 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 e agora e aí e aí casa e aí E ferrei Olha o gato, olha o gato, olha o gato Tudo mundo aí Tudo mundo, ele vai morrer Tem hora que ele acertei Eita, tudo dá Botei dois correntes atrás de mim Que ruim Opa, consegui virar Toma, sai fora Sai fora, sai fora Sai fora Vaza Eita, acertei o carro Que raiva Ai, sai Morreu pra matar primeiro Oxi, empatou Cadê aquele gato? Cadê o gato? Eita, não dá pra me subir aqui não Dá, não dá pra me subir Rapaz, oxi Mano, tô gostando de ir atirando Olha Eita Chamou pra treta Eita Tem outro Tirando aqui Tô do meio E eu fiquei atordoado também Como é isso? Fazer com seu poder Sai, seu carro Sai, seus carros Sai, seus carros Sai Vai Eu vou atrocar grito então Oxi Tá tirando rapaz Só foi o tirano Correu junto com o ultimo par Eu tô brilhando Não tô gostando desse brilho aqui mesmo Tentei que virar o alfa Será que é isso? Eu gostei de estar gritando assim Que massa Ah, acho que o tirano desagritou também galera Eita! Tom! 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 Bora! Morre! Eu sou peda-feira! Dá uma outra vira! Morre! Isso! Toma! Oxe! Acho que eu não queria saber disso! Caiu! Esse peda-feira é morridíssimo! Não! Esse peda-feira é morridíssimo! Não! Esse peda-feira é morridíssimo! Caramba! Ele pode pra cagar bem na hora que vem com a areia! Que eu acho que é morridíssimo! Eu pensei muito que ele tinha começado a cair, né? Ele é morridíssimo! Tem outro bichinho naquele lá! Toma! Aquele bichinho... Esse bichinho pequeno... Ah! Esse tá muito fraquinho! Mas o jeito do lagarto aqui tá forte, hein galera! Bora! Quebrar essa árvore! Num brincar em cima! Morreu? Só com uma! Mano! Por favor! Esse é um para intuir, rumo matar esse aqui ta longe! Cadê o outro que tava perto dos 3 Ah! Os acertar! Um acertei! Que mentira! Bom! Só duas... No caso do lagarto, Tem mais nada aqui, matei tudo! não vai ficar aqui galera caraca vai vai aqui eu tô gostando ia sair na floresta não 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 ah opa o 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